Eu gostaria de começar fazendo uma saudação em sentido de homenagem e gratidão ao Nesco em suas representações regionais e nacionais. Também registrar apreço pela atuação do MOU-LAC e do MOU-África. Viabilizar por se engajar na realização desse encontro, dessa oficina. E por ser a própria Biblioteca Nacional por recepcionar essa atividade nesses dois dias. Nós estamos em uma atividade em que ela é providencial para, inclusive, entendermos a região que nós estamos a partir de um enquadramento que muitas vezes nos passa despercebidos. Quando falamos em América Latina e Caribe, nós estamos falando também de um território bastante importante para que entendamos o significado da diáspora como sexta região africana. E nesse contexto, o Brasil é um país em que essa ideia de diáspora como território africano no mundo é bastante importante. Ontem, no Arquivo Nacional, nas atividades que deram forma à primeira jornada Brasil-Paloc, de articulação e cooperação entre arquivos, e, por isso, ficou nítida a potência que esses diálogos, essas conexões e esses diálogos têm, para que até mesmo a gente obtenha um salto de qualidade nas candidaturas ao Programa Memória do Mundo, em ambas as regiões. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de até mesmo repensarmos as conexões que temos em termos de passado, de presente e do futuro que queremos construir a partir desse momento, desse espaço. E, efetivamente, o Programa Memória do Mundo, ele já nasce com o propósito de promover reparações históricas, seja no sentido de não esquecer, seja no sentido de lembrar para desnaturalizar algumas práticas de esquecimento. Estamos, portanto, na minha avaliação, vivendo um momento ímpar, em que todos esses fatores, eles são fortalecidos, são reafirmados, e, efetivamente, ganham um desenho que é próprio a este momento, mas que, ao mesmo tempo, atende a interesses e a objetivos que têm nos acompanhados, que têm nos acompanhados, por algumas décadas, já avançando aí, numa temporalidade que dá bastante corpo. Por certo, eu não poderia, diante da oportunidade de uso da fala que me foi franqueada, não chamar para discussão até mesmo um conceito que tem sido muito caro para que essa articulação, que ora se celebra aqui, seja pensada em termos que vão ao encontro do que povos negros, povos indígenas, têm elaborado nesse ponto do globo, que vem a ser, justamente, o conceito político-cultural de améficanidade de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é, porque seu pensamento segue bastante relevante e cada vez mais reconhecido, uma intelectual afro-brasileira que chama a atenção para o fato de que é preciso pensar as experiências desses territórios também a partir de matrizes de sentido, matrizes de memória, paudadas pelas experiências desses povos, muitas vezes colocados em condição de subalternidade compulsória, mas que não é assim que a sua própria trajetória tem demonstrado. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, vivendo mais do que teorizando em torno da negros e canidade, mas vivendo justamente essa possibilidade, que faz com que o diálogo entre América Latina e Caribe e países do continente africano não seja pensado, estruturado, a partir da dor e do sofrimento, mas, sobretudo, a partir da afirmação da vida. E é por isso que eu acho muito louvável tudo isso que está acontecendo aqui hoje e desejo que sejamos capazes também de recompor no Brasil o Comitê Nacional do Programa Memória do Mundo, para que a gente possa intensificar os esforços de articulação e cooperação, para que essas candidaturas, que não são necessárias, elas aconteçam o mais rápido e com a maior qualidade possível. Muito obrigada.